Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Tanta Fé, Mademoiselle Carol, Granitza. Tudo pronto? Em paciência da grande favorita, Granitza no terceiro não para. Em movimentos. A atenção foi dada a partida com 3, 4 tempos de atraso, largou a favorita, Granitza. Vai tomando a ponta, Tanta Fé, avança por fora, Sinceridade, vai avançando a Ligeira. Tanta Fé tem a ponta, um corpo, meio corpo, Sinceridade em segundo, Ligeira em terceiro. Mademoiselle Carol corre em quarto, Nice Shot em quinto. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final aberta, Memories, avança por fora, tomou a quinta. E vai avançando mais por fora, Sinceridade, livrou cabeça, pescoço, Tanta Fé em segundo. Mademoiselle Carol em terceiro, em quarto, Ligeira em quinto. Memories, vão pisando a seta dos quatrocentos do vencedor, Sinceridade, tem pequena vantagem. Avança Ligeira por fora, tomou a terceira, avança Ligeira por fora, tomou a segunda e vai brigar pela primeira. Sinceridade, Ligeira, Sinceridade tem um corpo inteiro, Ligeira em curta por fora, Sinceridade, um corpo, meio corpo, Ligeira vai avançando mais aberta, vai avançando a Memories. Vão pisando em cinquenta, Ligeira, Sinceridade, Ligeira e Sinceridade, cabeça, cabeça, cruz, ó, faixa final. Vamos aguardar o placar por dentro, Sinceridade dá por fora, Ligeira. Depois, Memories até Graniza, vamos aguardar o placar.